Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou a Gislene e sejam todos bem-vindos ao canal. Pessoal, hoje estou num cenário diferente, uma roupinha diferente, não estou no minicítio, com o uniforme do minicítio, uniforme de trabalho, mas é só pra gravar a abertura do vídeo. O Gil, o Seamanda, eles não gostam muito de aparecer nos vídeos, eles são bem tímidos, e como o canal é meu, eu que resolvi abrir o canal pra mostrar toda a transformação do terreno em um minicítio e como eles não gostam de aparecer, eu respeito e tá tudo bem, não tem nenhum problema. Mas a Amanda resolveu fazer um vídeo pra vocês do canal especial, só que ficou faltando a abertura. Então, eu tô aqui pra fazer a abertura do canal e apresentar esse vídeo que a Amanda fez especial pra vocês. Assistam o vídeo até o final, curtam, comentem, compartilhem e espero que vocês gostem desse vídeo que a Amanda fez pra vocês. Oi, gente! Aqui quem tá falando é a Amanda. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente cuida aqui do nosso jardim tropical. Aqui a gente tem várias suculentas que já foram plantadas e hoje a gente vai cuidar delas. A gente vai colocar mais terra, essa aqui é a terra boa, a gente coloca uma terra normal por baixo, planta e depois a gente vem com uma terra boa pra colocar por cima. Aqui é a moreta nova, antes a gente só tinha aquele lado ali, agora a gente tem esse lado, então todas essas plantinhas aqui estão precisando de cuidados. E eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Pode abrir o saco todo? Ou só um pouquinho? Não vai usar tudo hoje. Pode abrir tudo, então? Ah, não vai usar tudo hoje. Entendi, vai usar tudo hoje. O que foi? Pegou a vida? Pegou a vida? Dá oi pro vídeo. Tá pegando você. Ah, não conseguiu parar a gravação. 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 Ó, então a gente vem cobrindo aqui com a terra boa, já cobri essas aqui. Daqui a pouco eu vou jogar um pouquinho de água nelas. Mas agora eu quero mostrar uma curiosidade pra vocês sobre as suculentas. Geralmente as suculentas, elas vão dando as mudinhas embaixo, certo? Ó, aqui tá vendo? Tem uma suculenta grande e aqui no pezinho dela tá nascendo uma suculenta pequena. Aqui a gente tem uma suculenta que ela é um pouco diferente. Ela gosta de dar florzinhas na ponta da folha. Ó, ela vai nascendo, deixa eu colocar pra focar aqui, ó. Elas vão nascendo bem na pontinha da folha e aí essas florzinhas vão nascendo, você pode ir tirando ou ela mesma vai caindo e elas vão nascendo aqui na terra. Ó, deixa eu já mostrar algumas que já nasceram. Ó, você vai colocando ela na terra e ela vai crescendo. Muito legal, né? Ó, aqui já tem várias que já estão com as florzinhas nascendo e elas vão crescendo bastante, ó. Aqui tá bem pequenininha ainda, na ponta, mas a gente já tem algumas maiorzinhas, ó. Essa daqui que bonitinha, ó. Tá bem bonitinha essa, bem carregadinha. E elas vão nascendo assim, na ponta da folha. Muito legal, né? Ó, e eu vou mostrar aqui pra vocês também como que você pode multiplicar as suas suculentas. A gente começou lá no apartamento com duas ou três suculentas e agora a gente tem um jardim gigantesco com as suculentas. Ó, a suculenta quando você compra, geralmente ela vem assim, né, o pezinho já. Vem até maiorzinha, dependendo do tamanho que você comprar. E cada uma dessas folhas, ela é rica em água. Então, suculenta geralmente ela tem a folha mais gordinha assim e ela tem muita água dentro. Cada vez que uma folha dessa quebrar ou cair, você pode colocar ela de volta na terra e ela vai nascer uma nova planta. Você não precisa afundar, é literalmente só jogar na terra que ela cresce. Aqui a gente tem uma que tá crescendo, que já tá grande, ó. Essa daqui é a folha mãe. Tá vendo? Ela caiu. E aí ela cria raiz e começa a nascer a outra suculenta. Aqui a gente tem uma, ó, que tá passando por esse processo agorinho. Ela tá até com raiz, dá pra mostrar aqui pra vocês, ó. Essa é a folha mãe. Ela começa a criar essa raiz. Deixa eu focar aqui. Ela começa a criar essa raiz. Começa a nascer a suculenta. E daqui a pouco ela já vai tá do tamanho dessa suculenta menor aqui. E daqui a pouco já vai tá do tamanho dessa suculenta maior aqui. Legal, né? Aqui a gente tem algumas folhas também, ó. E é assim, ó. Ah, a folha caiu, bati, quebrou. Minha suculenta caiu no chão. Só pegar. E cada uma dessa aqui vai gerar uma suculenta nova. Ó, aqui a gente já fez isso muitas e muitas vezes. Cada vez que uma suculenta cresce demais e começa a sufocar, a gente divide ela. E aí, às vezes minha mãe até desmancha uma suculenta inteira. Pega uma dessa daqui, tira todas as folhinhas, planta e ela vai nascer. Ó, aqui embaixo, ó, tá cheinho de suculenta nova. Essa daqui também, ó. São várias espécies de suculenta diferentes. Às vezes a gente pega uma folha só, às vezes a gente não tem a suculenta dela, mas a gente vê uma suculenta em algum lugar. Aí a gente pega uma folhinha só, que é o suficiente pra gente ter várias dela, ó. Cada uma aqui é uma espécie diferente. Aqui a gente tinha algumas que estavam gigantescas. Minha mãe tirou elas daqui, plantou em outro lugar. E aí algumas folhinhas que ela colocou aqui, ó, já estão cheias de filhotinhas. Cheia de mudinhas. Olha só. E daqui a pouco isso aqui já vai estar enorme. Depois ela mostra pra vocês. Essa daqui, a gente vai ter... Tem até que tirar ela, porque ela cresceu tanto. Aqui, olha isso. Ela tá linda, mas a gente vai precisar dividir, porque não tá cabendo mais aqui. Ó, ela já deu até uma flor aqui, ó. Quando ela fica adulta, ela dá essa flor. E aí, já tá na hora de tirar ela daqui. Daqui a pouquinho eu vou sentar aqui e começar a desmontar ela, porque ela já não tá mais cala. Agora eu deixei as suculentas lá e eu vim pra mostrar pra vocês as suculentas daqui. Pra vocês verem como a suculenta cresce muito. É só você dar espaço e as condições ideais, água, sol, que ela cresce muito. Aquelas lá que eu falei que a gente tinha tirado, são essas aqui, ó. Ela vai mudando de cor. Algumas ficam mais vermelhinhas, outras mais verdinhas. Depende muito da quantidade de sol que ela recebe, ó. Aqui elas já estão bem grandes. Olha essa daqui, ó. O tamanho dessa folha. Tá enorme. Ó. E elas são assim, elas vão crescendo conforme você vai dando espaço. Olha essas daqui, que lindas que elas estão. Deixa eu afastar um pouquinho essa folha aqui. Pra mostrar pra vocês. Olha isso. Tá linda. E aí, ó. Elas vão crescendo conforme você vai dando espaço. Ah, tá num vaso. Aumenta o vaso. Ela cresce mais. E ela vai assim. Olha essa daqui, ó. Olha o tamanho dela. Ela já tá uma arvorezinha. Ali no outro jardim tem duas delas. Bem aqui assim, ó. Olha como elas são pequenininhas. E aqui, ela já tá uma verdadeira árvore. As formigas já comeram ela tudo. Tem até algumas marcas de mordida de formiga aqui, ó. Mas ela volta. Ela cresce. O bom do suculento é isso. Quebrou, cresceu. Formiga comeu, ela cresceu de novo. Olha essas aqui, ó. O bom do suculento é isso. Pronto, gente. Ó, já tô aqui com a tesourinha na mão. Uma baciozinha. E a gente vai desmontar essa bonita. Dá uma dorzinha no coração. Porque ela tá muito linda. Mas a gente precisa tirar um pouquinho. Pra que ela possa crescer. Aqui são várias e várias suculentas. E a gente abre espaço. Pra que ela possa crescer aí. Mais saudável, né? Se fica muito apertado, sufoca. Como aqui é bloco, não tem espaço pra ela crescer. Né? Ela não vai entrar. A raiz não vai entrar no bloco. Então, a gente precisa sempre tá abrindo espaço aqui. Pra que ela possa crescer mais saudável. Vamos lá? Vamos lá? Tira ela. Tira como? Tira ela toda. Pega ali aquela bacia preta que eu vou pedir pra você, ó. Pega ali, 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 ó. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pronto, dignidade recuperada. Agora a gente vai colocar mais terra aqui pra preencher, porque saiu bastante terra que ficou grudada nessa bonita aqui. Essas duas vão ficar, vão crescer, se multiplicar, daqui a pouco isso aqui já vai estar cheia de novo. E a gente vai ter que fazer esse processo todo de novo. Então agora eu vou colocar mais terra aqui Eu vou mostrar pra vocês Vamos lá Ó, aqui é a terra daquele saco A gente compra uma terra boa E aí a gente vem aqui Jogando Vai jogando pelos cantinhos Não tem problema se cair em cima dela Depois é só jogar água Que a terra desce E aí a gente vai agitando E preenchendo em volta dela Pra ela ficar bem Fofinha na terra Bem presinha E daqui a pouco a gente vem Jogando uma aguinha pra ela ficar limpinha Porque Ficar feia assim não pode Ó gente E agora a gente vai fazer uma coisa bem legal Que é plantar essa suculenta Nesse tronco aqui Que veio da poda de uma árvore Aqui dos loteamentos Meu pai pegou Esse tronco aqui ó E com uma machadinha mesmo Nem foi com talhadeira nem nada Com uma machadinha Ele fez Esse Como se fosse uma covinha aqui assim né Ele abriu Aqui ó E aí vai dar pra gente plantar Várias suculentas E aí Esse tronco Cheio de suculenta Bem bonito Vai ficar bem aqui Na porta Bem na frente Do nosso jardim tropical Aqui a gente tem o nosso manacá Que vai ser o centro Do nosso jardim tropical Vão vir outras plantas pra cá também Isso aqui vai ser um jardim bem bonito E esse aqui vai ficar bem na frente Bem decorativo Bem lindo Vamos lá Ó Então vai ficar assim E aí tem algumas menorzinhas Aqui ainda ó Que aí quando Depois de colocar a terra A gente vem encaixando E aí Sobrou Caule Olha o tamanho desse caule Cheio de terra O que a gente vai fazer A gente vai picar ele Com essa tesoura de poda aqui A gente picota ele E joga No meio da terra E aí elas vão crescendo Tem matéria orgânica ali Pra elas irem decompondo Então ela vai se decompondo Vai nutrindo essas Suculentas E elas vão crescendo E ficando bonitas Assim como vocês viram as outras E aí Tchau, tchau E ficou assim o nosso tronco do jardim tropical Essas suculentas vão começar a crescer E daqui a pouco isso aqui vai estar forrado de suculenta Não vai dar nem para ver direito a terra Sobraram algumas folhas Da suculenta que a gente plantou E a gente vai fazer o que? Colocar elas de volta na terra Como ali já ficou bem cheio Eu vou voltar aqui para essa terra De onde a gente tirou E daqui vão nascer mais suculentas Mais seis suculentas Seis folhas Seis suculentas novas Então pessoal Eu aqui de novo Vocês viram quantas suculentas E começou bem pouquinho Viu? Aqui no apartamento E hoje temos várias suculentas Esparramadas lá pelo minicídio Então pessoal Se você gostou desse vídeo Que a Manda preparou para vocês Curtem Deixem seus recadinhos para ela Ela vai gostar de ver O recadinho de vocês E comentem Compartilhem Deixem seu joinha aí No vídeo E até o próximo vídeo Beijo grande no coração Fiquem todos com Deus Tchau, tchau